O nosso assunto agora é o escândalo do doping no esporte na Rússia. A Agência Mundial Antidoping recomendou nesta segunda-feira que todos os atletas russos sejam banidos de competições internacionais, incluindo Jogos Olímpicos e Paralímpicos do mês que vem no Rio de Janeiro. A recomendação foi baseada num relatório independente que afirma que o ministro dos esportes russo, Vitaly Mutko, organizou um sistema de doping no esporte com participação dos serviços secretos da Rússia. O esquema teria sido usado durante os Jogos Olímpicos de inverno de 2014, quando o laboratório de SOTE trabalhou com uma única mostra e alterou a metodologia para permitir a competição dos atletas russos. O relatório diz ainda que mostras positivas de participantes do Mundial de Atletismo de Moscou em 2013 foram substituídas antes de serem enviadas a outro laboratório da Federação Internacional. O estudo que revela o esquema de fraude foi redigido pelo professor canadense Richard McLaren.